Deu certo, não deu? Deu certo! Vamos lá, pessoal! Vamos lá! Vamos! Uuuuuhhhhhh! Ufa! A montanha sagrada. Que maravilha. Cadê a garrafa? A garrafa do gênio. Pelo amor de Deus, cadê? Isso, esqueci na balsa. O quê? Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma pra te dar outra ideia. Que ideia? Nós temos que voltar e pegar a garrafa. Calma, eu te pego. Calma, eu te pego. Calma. Calma, calma. Seu João, por essas, como o senhor me dá? Olha, as garrafas. Ih, vão matar o gênio. Não, a garrafa não. A garrafa não. Olha as garrafas. As garrafas. Olha a garrafa. Ih, cadê o gênio? Tem mais. Eu quero as garrafas. Vamos. As garrafas. As garrafas. Deixa levar não, volta. Não deixa não. Vá. Não deixa não. Vá. 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 Ah, 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 ah... That was so good. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Vá. É, dá um até azi que vem ele! E aí, dá um até azi que vem ele. Vá. Vá. Eee! Eeeeyyyy! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Oh! ��. Beleza a Lama. ату. Te verá, não tá pouco? Simba... Vambora Simba. Andas! Presta! Vai chamar Himba! a 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